O nosso motivo foi aquele motivo outros, foi a perda do Antônio Bruno. Antônio Bruno é um jovem de 22 anos que, fazendo a diferença na vida pessoal, ele foi para o Hospital do Murabelo vestido de palhaço, fazia a alegria das crianças com câncer. Nós dizemos sempre que ele tinha mil e um motivos, mil e um lugares para ele ir. Tinha creche, tinha hospital infantil, tinha escola, tinha tudo. Mas Deus colocou ele para o Alto do Murabelo. Passou dois anos e meio fazendo um trabalho lúdico no Alto do Murabelo. Depois desse período, ele vem a contrair o câncer, aliás, a cometida do câncer. A cometida do câncer, nós fomos para o tratamento no Hospital Geral, com o Dr. Olencajum. Chegando no Geral, o Antônio Bruno se deparou com uma outra realidade, uma realidade muito triste, uma realidade que a sociedade não conhece, que foram conviver com as famílias com câncer, famílias interioranas com câncer, e sem ter onde ficar. Imagina, a pessoa vindo do interior para cá, em tratamento do câncer, e chegando aqui se deparou com uma realidade. Não tem onde ficar. E precisa ficar. Então, naquela época, o Antônio Bruno fez uma estimativa de mais ou menos dez pessoas que voltavam, porque não tinham onde ficar, apenas duas retornaram para a capital. Enfim, com três meses dele doente, queria alugar uma casa para abrigar aquelas pessoas. E nós, famílias, argumentamos para ele que ele estava doente, não podia fazer isso, que isso ia dar muito trabalho para nós. Além do mais, ele sem saúde era mais difícil. Então, ele desvinculou a ideia de alugar a casa e passou, então, a levar as pessoas para a nossa casa. Mas, como não deu para levá-la para casa mais também, a gente cortou muito ele, para ele não levar mais dinheiro, que não tinha condição também, aí ele começou a bolar um projeto, quando ele criou a Casa de Apoio João Paulo II. Passou nove meses, o projeto durou nove meses, ele bolando as regras da casa, como seria, como não seria, tal, tudo armadinho. As coisas se agravaram aqui, a saúde não foi como a gente queria, a gente imaginava ser mais rápido, na hora a gente estendeu um pouco mais. Aí, um mês antes dele falecer, nós fomos para São Paulo. Chegamos em São Paulo, nós correndo atrás de saúde, correndo atrás de médico, de meios para tratamento dele, e ele perguntando sobre casa de apoio. Aí, em São Paulo, deu tudo errado, porque o médico disse que não tinha mais jeito, podia voltar para São Luís. Aí, nós tivemos uma oportunidade e fomos para Barretos. Chegamos em Barretos, nós fomos atrás de médico, e o Bruno atrás de casa de apoio. Ele querendo saber como é a casa de apoio, como é que funciona, aquele negócio todo e tal. E lá em Barretos, ele viu que as ambulâncias, ou uma ambulância, pegava os pacientes no hospital e levava para a casa de apoio. Então, ele ampliou o projeto dele lá em Barretos. Ele concluiu todo o projeto dele. Depois, a vida nos pregou uma peça. Antônio Bruno piora e acaba, dia 28 de março de 2011, em óbito. Chegamos aqui em São Luís, a minha filha foi olhar o notebook dele. Aí, viu, o primeiro projeto que ela viu foi o Dono da Alegria, que era aquele trabalho que ele fez sozinho, no Alcuna Bela. Depois, nós fomos ver, e está lá no computador, também todo o projeto da casa de apoio. Tudo como nós devíamos fazer, como devíamos realizar, e até os recursos onde buscar. Nós começamos a colocar em prática o projeto casa de apoio João Paulo II, que hoje não é... nós tiramos João Paulo II e colocamos Antônio Bruno em homenagem a ele. Só que o câncer, na verdade, o Bruno dificilmente sentiu como é comum sentir. Ele não levou a sério o câncer, ele disse que o câncer era a fichinha diante de Deus. Ele não se ligou com o câncer, nunca, nunca, nunca chorou e nunca ficou triste. E lutou nove meses contra uma doença implacável que não venceu meu filho.